Galera, hoje vou fazer um vídeo aqui muito legal pra você, que é uma review dos três consoles Xbox Série S e X e o Playstation 5, então eu fiz esse mini vídeo pra mostrar e te falar de tudo. Vamos nessa! Os dois consoles são, no começo, os dois consoles são muito bons, os dois tem exclusivos, os dois eles são muito velozes, ai, deixa eu colocar um pouquinho pra frente, né, que a gente não quer esse negócio. Os dois eles só dão muito bem em jogos, os dois eles são maravilhosos. A X, vamos começar falando do Playstation. O Playstation, a Sony, que é a dona do Playstation, ela não tem muito dinheiro pra conseguir mostrar tudo, conseguir um, um, falo, construir um negócio super, se a Sony tivesse dinheiro, desculpa o Xbox, mas você tava no lixo. Porque a Sony com pouco dinheiro, vamos dizer, ó, eu acho que eu vi um vídeo que a Microsoft, que é a dona do Xbox, tem mais de 15 trilhões de dólares e o Playstation só tem 7 bilhões de dólares. Vamos nessa! Nessa geração de consoles, o Playstation, se você gosta mais daquele negócio de tá dentro do jogo, jogar joguinho top, Homem-Aranha, God of War, quer se sentir dentro do jogo, Playstation, eu acho que é a sua opção. Também temos, no Playstation, você, os jogos tão sendo mais caros, mas é pra depois ele conseguir lançar um novo console melhor. E um minuto, tem esse negócio de fambolismo, que é aquele cara que odeia todas as marcas e ele prefere a dele por causa que a dele ele acha que é o melhor? Sério, cara, por que você pensa que o outro tem que se dar mal? Porque, pensa assim, a outra, imagina, eu sou famboy do Playstation, eu tava torcendo de tudo pra Xbox acontecer um negócio, que aí cabe tudo com ela. Não, porque isso não vira mais competição, fica deslavada. E também se, imagina, a Xbox fez um negócio muito boa, aí a Playstation vai lá e faz um negócio melhor. Então, presta atenção em tudo isso. Playstation é aquele jogo que você vai com tudo gráfico, aquele gráfico maravilhoso, aquele jogo que você quer se sentir dentro dele. Então, é isso que eu acho que a Playstation quer fazer. Você se sentir dentro do jogo. Mas, ela consegue fazer isso muito bem. E nessa nova geração, os controles, você é aquele cara que é de controle, que tem que ser, seu negócio, vai pela Playstation. Sério, agora eu não tô brincando. É um review, eu não tô falando mal da Xbox, galera, eu não tô falando que ela é ruim, mas eu sei que ele quer aquele jogo que você quer tá dentro dele, e que é tipo, aquele coin start, você já começar na tela, assim, vai pela Playstation, porque você vai se dar melhor. Agora, vamos nessa. Se você não tem muita condição financeira, vai de Xbox Series S, falando agora do review da Xbox Series S. Se vocês quiserem, eu faço um super review do Playstation 5 e do Xbox, ok? se vocês mandem nos comentários, no super review, eu falo de tudo, tudo. Mas, vamos concordar. O Xbox, ele tá tentando trazer, olha, tá na sua tela agora, uma demonstração do Playstation, que ele não é multiplayer. Last of Us. Last of Us não é pra você chegar, gente, vamos jogar todo mundo online, online não, se chamar seus amigos, mas pra fazer um modo história. Só dando essa pausinha, pra falar muito dos jogos, um pouco aqui, dos jogos exclusivos, o Xbox Series S, é meio que, se você quer ter um negócio assim, se é aquele cara do multiplayer, tudo assim, e você não tem uma condição financeira, vai de Xbox Series S, você indo com ele, você vai, você paga o Game Pass Ultimate, que é, não é muito, não é caro assim, não é muito caro, te dá Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, e jogo pro seu Xbox, pro seu PC, se você tiver PC. Então, é meio que isso. agora vamos para os, fazer uma parte agora, do Xbox Series X. Falando nesse começo da geração, o console mais potente, no momento, é o Xbox Series X. porque, você tem o Xbox Game Pass, o Xbox Live, e, o, roda gráfico bonitos. e, voltando, voltando, voltando um negócio, porque eu esqueci de falar, para todos os outros, o, o, o Playstation, ele consegue rodar 120 FPS, na média, de todos os jogos lá, nos jogos que estão lá. O Xbox Series S, em poucos jogos, mas, conseguem. O Xbox Series X, é em todos os jogos. Então, vamos para o Xbox Series X. Não dá para falar muita coisa, ele é um dos melhores jogos, quer dizer, os melhores consoles, vendo, vendido agora. O melhor console, só que o controle dele, não mudou, o controle do, do PS5 mudou. Está tudo diferente, no PS5, vai, do Xbox, não está muito, muita coisa diferente. Mas, então, assim, se você é aquele cara, multiplayer, vai de Xbox, se você é um Xbox Series X, se você não é aquele cara, que tem muita condição financeira, vai de Xbox, Série S, se você é aquele cara, que se, que gosta, de outras coisas, assim, gosta de Homem-Aranha, gosta, essa escolha, eu preferia o PlayStation, se você, mas, se você é aquele cara, que é fresco, que quer o, o melhor console, vai de Xbox. Eu sou um fã da PlayStation muito, mas tem que falar, a Xbox está se dando melhor, no começo da geração. Aí pode chegar o PlayStation 5 Pro, e ele é melhor que tudo. Entenderam? E se você é PlayStation, vai de PlayStation, por causa dos seus motivos. Não é que, aquele console, todo mundo está falando, que é o mais potente, que eu estou falando, que é o mais potente, tudo, você tem que ir nele, resolve no que você quer. Então foi isso, a super review, dos três novos consoles, galera, espero que vocês tenham gostado, já se inscreve, bora bater 100 inscritos, também ajuda eu aí, vamos que vamos lá, para, compartilha eu aí, para a gente matar a meta, de 20 views aqui. Então foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado, tchau, wow, wow, wow.